Olá família, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá certo? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim aqui trazer uma receitinha de um bolo de banana maravilhoso, muito fácil de fazer, um bolinho de banana caramelizado, muito show, tenho certeza que vocês vão adorar aí. Lembrando que todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo, tá certo? Eu sempre deixo toda a receitinha, tudo aqui na descrição do vídeo, tá certo? Então não tem erro, ficou em dúvida aqui, vai lá na descrição do vídeo, tá tudo especificado. Lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí, ativa também o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo nosso, tá? É vídeo toda semana, toda segunda, quarta e sexta-feira. Vou fazer que nem mozão agora, solta a vinheta! Lembrando que a xícara de medida que eu uso é uma xicrazinha de café de 200ml, tá certo? Então aqui eu tenho duas xícaras de açúcar cristal, uma eu vou usar pro caramelo e a outra pro bolo, tá certo? Três ovos inteiros, duas colheres de sopa de margarina, pode ser manteiga também, 180ml de leite integral. Se você não tem um copinho de medida, você bota leite, completa, até chegar faltando um dedinho, tá certo? Aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo sem fermento, vamos usar também uma colher de sopa de fermento químico pra bolo. E bananas, tá? Bananas é até completar a nossa forminha. Vamos lá? A forma que eu vou usar, ela tem 30 por 17. Então eu vou começar logo com o nosso caramelo, colocando o nosso açúcar. E também vamos acrescentar dois dedinhos de água. Misturou aqui com a água o açúcar, podemos deixar aqui, tá? Podemos deixar ele no fogo aqui até virar o nosso caramelo. O caramelo já está pronto. Melamos direitinho, nós espalhamos. Não precisa untar, tá certo? Essa forma não precisa untar. Em seguida nós já vamos colocando... Cuidado que tá quente, tá certo? Já vamos colocando as bananas. Pode colocar qualquer posição. O importante aqui é rechear por completo, tá? Prontinho, essa parte a gente já concluiu, tá certo? Então agora vamos fazer a nossa massinha, que é o tempo que ele dá uma esfriada aqui. Então aqui nós vamos começar logo com a nossa margarina. Com nossos ovos. E o nosso açúcar. E com um fuê ou qualquer talher aí, tá certo? Em casa. Você vai misturar muito bem, bater muito bem. Isso pode até formar um creme, tá certo? Ele vai ficar bem lisinho. Vamos bater muito bem aqui. Pronto, muito facinho, ó. Nosso creme já está pronto. Olha como é que tá lisinho. Agora nós vamos adicionar o nosso leite. E agora nós vamos adicionar a nossa farinha de trigo, tá? Vamos colocar mais da metade, um pouquinho. Pronto. Não ficou nenhum gruminho. Vamos colocar o restante. E aqui é misturar tudo muito bem. Olha que massa de bolo de banana mais linda que ficou. Pronto. Agora é só adicionar uma colherzinha de sopa de fermento químico para bolo. E aqui só é misturar, tá? Misturar muito bem, né? Só misturar mesmo, tá? Não é pra bater não. Prontinho. Só dou uma balançadinha assim. Vai ficar tudo firmezinho. E agora eu vou colocar no forno por mais ou menos 35, 40 minutos. Dando esse tempo, a gente vem aqui sempre dando uma olhadinha. Porque depende muito de forno pra forno, tá certo? A gente vem sempre dando uma olhada. Se tiver aquela corzinha que a gente sabe de bolo, né? Às vezes ele começa a descolar aqui dos lados. Você vem com o paletinho e faz o teste, tá certo? E aqui agora só é a gente passar uma faquinha dos lados, tá bom? Pra ele só dar uma conferida, né? Pra ver se tem uma parte agarrada. Por isso que é pra passar uma faquinha, tá certo? Deixa eu passar a faquinha. Que cheiro maravilhoso! Adoro bolo de banana. E vocês, família? Gostam de bolo de banana? Tudo de bom, né? Olha. Obrando que a gente tem que desenformar assim que sair do forno, tá certo? A gente passa a faquinha e desenforma. Que maravilha, família! Olha que coisa mais linda! Fala, família! Vou dizer uma coisa a você, viu? Não tem coisa melhor. Quando a gente faz uma receitinha e ela sai perfeita. Aqui em casa tá incensado com esse cheiro. Que cheiro maravilhoso! Olha pra aqui, que maravilha, família! Olha pra aqui! Olha a textura dessa massa! Olha pra aqui! Será que tá fofo? Será que tá fofinho? Olha pra aqui! Olha pra aqui! Que coisa linda! Sinceramente, vou dizer a você, viu? Deixa eu ver. Dois sonhos! Delicioso! Aprovadíssimo, meu amigo! Aprovadíssimo, viu? Certeza absoluta que vocês vão gostar! Maravilhoso! E é isso aí, família! Espero que tenham gostado do vídeo! Mais um vídeozinho caseiro! Simples! Muito fácil de fazer! E é simplesmente maravilhoso! Tudo de bom! Que papai do céu continue nos abençoando hoje e sempre! E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser! Então, tchau, tchau! Beijão no coração, lá! Do seu amigo Toninho Neto! Até o próximo vídeo!